Como enviar mensagem para o contato, mensagem de texto, figurinha e mensagem de voz. Vamos lá, deixa eu voltar para o Telegram. Opa, perdão. Aqui, ó. Voltar para o Telegram. Aqui está o Telegram. Eu vou vir aqui agora, ó, e procurar aqui, ó, um contato. Eu vou pegar o meu número pessoal e vou abrir aqui, ó. Vou apertar aqui e vou lá no meu número pessoal, ó. Vinícius Taylor. Está aqui, ó. Procurei o número da pessoa, o contato que eu quero enviar mensagem. Eu vou só apertar no nome dele, ó. Apertei. Automaticamente, como eu falei, ele abre as informações. Eu vou só fechar aqui, está vendo, ó. Fechei. Pronto. E a partir de agora, ó. Olha o que ele apresenta aqui para a gente. Aqui embaixo, ó. Logo aqui embaixo, ele nos dá a opção, ó, de escrever uma mensagem. Olha o que está aqui, ó. Escrever uma mensagem. Então, se eu quero enviar, ó, é só eu vir aqui, ó, apertar aqui dentro e posso escrever o que eu quiser, ó. Olá. Ah, eu escrevi e já fui enviando. Aqui, deixa eu subir o meu rostinho aqui para não atrapalhar, ó. Opa. Pronto. Vou colocar aqui para cima. Para não atrapalhar, tá? Deixa eu selecionar novamente, ó. Está aqui, ó. Eu já enviei um olá. Mas, por exemplo, ó. Boa tarde. Digitei boa tarde. E para enviar a mensagem, eu posso vir aqui, ó. Apertar no símbolozinho do aviãozinho aqui, está vendo, ó. Que é o símbolozinho do Telegram mesmo, para enviar. Ou eu posso apertar a tecla Enter, ó. Vou apertar Enter, ó. Viu? A mensagem foi enviada. Eu vou digitar mais uma coisa aqui, ó. Tudo bem? Ó. Tudo bem? Agora, eu vou vir aqui com o meu mouse, ó. E vou levar até o aviãozinho, ó. Ó. Apertei. Viu? Ele também envia. Eu posso apertar para enviar tanto Enter, quanto ir lá e apertar no botãozinho azul de aquele aviãozinho, né? Que é para enviar. Em toda live que eu falo, esse aviãozinhozinho aqui, ó. Que aparece, ó. Ele é o símbolo do Telegram, mas se você for lá no WhatsApp, por exemplo, é muito parecido. A diferença é que do WhatsApp, ele é verdinho, mas é bem parecido. O aviãozinho, que é como se você estivesse, ó, enviando alguma informação. Tá bom? E para enviar a figurinha, ó, é só eu apertar nesse roxinho aqui, ó, que aparece, ó. Nessa figurinha aqui, ó. Eu vou apertar nela, ó. Eu nem precisei apertar. Eu só passei o mouse em cima, ó. E ele já abre, ó, as figurinhas aqui para eu enviar, ó. Ah, tem, ó, mandando beijinho. Tá aqui, coloquei. Tem esse daqui mostrando a língua. Tá vendo, ó? Tem várias. Tem um beijinho. Eu posso vir aqui e adicionar. Tá vendo? Ó. A cara de bravo. Telo, fui acrescentando. E para enviar? Vou lá no botãozinho azul também, ó. Apertei, ó. Viu? Olha ela aparecendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Todas as mensagens que eu enviei. E a mensagem de voz, Telo? Como é que eu faço para enviar? A mensagem de voz é mais fácil ainda, gente, ó. Bem na quininha aqui, ó, no finalzinho da tela, ó, tem um símbolozinho aqui, ó, que é de alto-falante. Esse símbolozinho também é universal. Tá vendo, ó? Ele também é universal. Tá aqui, ó. Aonde estiver esse símbolozinho aqui, quer dizer que o alto-falante está sendo usado ou é para utilizar. Então, eu vou apertar nele, ó. Apertei. Olha o que ele fala aqui, ó. Vou apertar de novo, ó. No meio da tela vai aparecer, ó. Segure o botão do mouse para gravar uma mensagem de voz. Então, eu preciso, ó, apertar e segurar, ó. Apertei e segurei. Agora sim, ele está gravando, ó. Tá vendo, ó? Olha o minuto passando aqui na tela, ó. Tá vendo? Ele está passando. Se eu quiser travar para continuar gravando sem eu apertar, é só eu arrastar para cima, ó. Arrastei para cima. Agora, eu posso ficar falando aqui, ó, que ele está lá, ó. Ele está gravando. E eu já soltei, ó, o meu teclado. Eu estou mostrando para vocês. Eu não estou apertando mais. Eu já soltei. E aqui no cantinho agora aparece para a gente a figurinha aqui, ó, do stop ou um vermelhinho para a gente enviar. Ele está vermelho. Quando eu jogo o meu mouse para lá, ele fica azul, que é para eu enviar, tá? Eu vou apertar aqui, enviar, ó. Apertei. Olha o meu áudio sendo carregado aqui, ó. Ó. O áudio está aqui, ó. Ele foi carregado. Eu vou apertar no play aqui. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem. Vamos lá. Vou apertar no play, ó. Apertei. Segurei. Agora sim, ele está gravando. Está comendo o que está passando aqui. Vocês estão ouvindo? Está passando. Se eu quiser... Vou apertar em pausa aqui, ó. Pronto, ó. Viu? Então, é dessa forma que a gente faz para se comunicar através do Telegram. Seja comunicação via texto, seja comunicação através de figurinhas, ou seja comunicação via mensagem de voz. Tá bom? Tá bom?